salve salve galera que tá falando do canal de diversidade cultural do jacé santo seja muito bem-vindo ao canal que tá chegando agora obrigado por estar chegando seja bem-vindo gostando do conteúdo se inscreve ative o sino gostando do vídeo deixa o like compartilha com a galera foi sabadão 7 de de agosto 2021 10 horas e 21 minutos aqui no pai que me apoiar aqui ó tá do lado da avenida pedro álvaro de cabal aí ó E aí o pai que vira a poeira ali é a entrada e o que tem um pão de ônibus aqui ó E aí é a pedro álvaro de cabal e o museu de arte contemporânea a faculdade o meu e aí e aí e aqui no lado direito não tá passando esse carro daí vai entrar sentido o vinho de biopuera seguindo ali não está essa moto aí o sentido aeroporto e ali é ser aqui nessa faixa do meio aqui ó ela tá passando essa Kombi aí o que é o sentido pelo Mariano vai subir direto ali ó e ali do meio também sentido aeroporto não tá passando esse carro aí e as outras duas faixas sentido 23 de maio a gente já mandar um salve para o Vilton Carlos lá de Canção São Bahia a comida toda já está visitando o canal dele Vilton Carlos o canal bem bacana Vilton Carlos pintor do Santos lá de Canção São Bahia forte abraço Vilton Carlos a nós olha lá passando o ônibus da Gol tá indo para o pôr de barulhos a gente já está na frente 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 já está na Ali é o Buelisco, lá o ginásio do Ibirapuera e aqui já é o parque, já é entado o parque, ali é onde tem as bisquetas para alugar. Ali tem um ponto de ônibus, tem ali e tem ali na frente, para vários ônibus, para vários lugares, no sentido centro ali, ali é para a rua. Então, seguindo reto a Avenida Paulista, Bela Vista, centro e à direita é a rua Tutói e Paraíso. E agora eu vou filmar lá de baixo para vocês. Veja, mano, um salve para o canal Viagens, Vitória e Afins, meu amigo lá, São Bernardo do Campo, gente boa para caramba o canal dele, vou estar deixando o link na descrição também. Convido a todos a estar visitando esses dois canais aí que eu falei. Tchau, tchau, tchau. E agora eu vou filmar lá em baixo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tá do bike aí, ó. E aqui na hora que eu alugar o bike. E ali, tá tendo uma beats da Mix, da Rádio Mix daqui de São Paulo. Aí, ó. E aí. Aí, ó Aí, vindo esses carros, tá vindo do centro Aí, ó Ó a passarela Aí, ó Seguindo reto ali, vai pro aeroporto Virando a primeira direita aqui Vai pegar vindo do Ibirapuera Shopping Ibirapuera Beleza? Aí, já voltamos Vai! Vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL